As cenas são tristes. O fogo destruiu praticamente toda a casa que fica localizada na Avenida Marginal, na Vila Camargo. Aqui existia um berço que foi todo queimado. Na sala, os móveis também foram destruídos. As vítimas perderam documentos e outros objetos pessoais que estavam no imóvel. A moradora de 32 anos relatou para a polícia que o incêndio foi ocasionado por uma vela que tinha colocado sobre a televisão. Ela estava dormindo e quando acordou, percebeu o fogo. O caminhão-pipa da prefeitura foi acionado. O corpo de bombeiros de Poços de Caldas também esteve no local, isolando a área devido às rachaduras provocadas pelo calor. De acordo com informações de vizinhos, no imóvel mora uma família de quatro pessoas. Felizmente, ninguém ficou ferido e as crianças não estavam na casa no momento do incêndio.